Agora tem essa oportunidade. É o Marcinho na cobrança, a bola passa pela barreira, passa também pelo gol e vai à linha de fundo. Ramírez levou pra perna esquerda, bateu, a bola desviou no meio do caminho. Olha novo cruzamento pra área. Tenta chegar o Heraldo, emendou e a bola saiu à direita do goleiro Fábio. O Tupi vai chegando. Bola na linha de fundo, a batida com pouco ângulo. Não apareceu ninguém na pequena área pra empurrar essa bola. É falta de longe. A batida forte, a bola bateu no Espinoza, na sequência, o chute. Gol! Silas, do Tupi! Ainda ele, Guilherme, na entrada da área, bateu pra fora o chute do Guilherme sem direção. Ele, Carlos, dribla, toca ali com o Ramírez, entra na área, bateu forte, com pouco ângulo. Ele tentou meter direto pro gol. Serginho, ganha do marcador. E olha o Tupi chegando, a batida de fora da área, a bola saiu à direita do Fábio. Tem seis do Cruzeiro esperando essa bola. Na entrada da área e na meia-lua. Olha a bola tocada com o Guilherme. Funcionou a jogada ensaiada, a bola pra área, o toque por cima. A bola bate na trave. Espinoza, briga também o Moreno, o desvio pro gol. Gol! Espinoza, do Cruzeiro! Até agora na primeira fase. Bola pra área, o desvio de cabeça, pulou o Fábio. Alain chegou um pouquinho atrasado. Esticou todo, era o Heraldo ali na área. Edmar domina, tenta bater de fora da área. A bola desviou. Hugo levou pra perna direita, vai bater. Fábio! Fábio sensacional! Busca virada. Ramírez, Moreno na área, bateu com perna esquerda. Gol! Moreno, do Cruzeiro! O Ituiutaba derrotou o Democrata de Sete Lagoas. Wagner entrou na área, bateu forte na trave! Na trave, o chute do...